Oi meus amigos, hoje eu vou relembrar um pouquinho da infância e vou mostrar aqui para vocês uma tiradeira. É uma tiradeira de sobrevivência, que vem com empunhadura, ela é feita em ABS, cabe no bolso, muito tranquilo. E ela é extremamente forte, ela vem com 6 elásticos, malha ou poche, como o pessoal chama, em couro. Aqui um velcro para você ajustar a empunhadura e ela pega muito bem, se acopla muito bem a mão da gente. Embaixo aqui tem um trilho de 20mm picatinny para você colocar lanterna, laser e tudo mais que você achar necessário. Gostaria de lembrar que estamos a 10 passos, estou praticando ainda, estou lembrando da minha infância, já cacei muito com isso aqui, já tirei muita pedra com isso aqui. Mas hoje já tem uns estilingues ou umas atiradeiras modernas, e essa aqui a gente vai ver se realmente ela é forte. Não sei se vou acertar todos os disparos e vou usar esferas de chumbo de 4,5 gramas, é uma esfera bem pesada, ela tem aproximadamente 9mm e a vantagem do chumbo é que ele não dá reculvos, ele bate e fica, amassa e fica. Então é o tipo de munição para caça mesmo e ela dá uma potência muito bacana. Está aqui, vou tentar fazer uma posição de disparo aqui, vamos ver se vai pegar, acho que pega sim. O tijolo está lá, aproximadamente 10 passos. Vamos ver se a gente consegue acertar o tijolo ou pelo menos destruir ele ou furar ele, vamos ver o que vai dar. Errou! Errou! Oh! Primeiro! Pegou um tijolo de baixo. Acha, acha, acha Ui, passou tudo a menos Não sei se pegou no mesmo lugar Ou pegou embaixo Bom, resumindo É uma tiradeira muito, muito potente Muito forte Vou mostrar aqui para vocês Como vocês podem ver Um, dois, três disparos Quatro disparos, cinco, seis disparos Furou o tijolo Furou o tijolo Ficou muito bom A tiradeira é top Muito boa mesmo e muito compacta O que está faltando aqui é um atirador decente Eu acho que com um atirador decente aqui A gente vai ter um resultado melhor Ok Então Vamos guardar aqui Olha Beleza meus amigos Até a próxima Tchau